Vida dos Santos, São Cláudio Colombieri, 15 de fevereiro. Cláudio Colombieri nasceu nas proximidades de Lyon, na França, em 2 de fevereiro de 1641. Seus pais eram nobres, ricos e cristãos. Por isso, planejavam dedicar um filho ao serviço de Deus. Cláudio, porém, era totalmente contrário a essa ideia. Acontece que ele tinha realmente a vocação religiosa. Mas, por causa da insistência dos pais, passou sua infância e adolescência lutando contra essa possibilidade. O que fez mudar de ideia foi o contato com os jesuítas de Lyon, onde estudou. Ali, vendo o exemplo de vida e a sabedoria dos jesuítas, descobriu que realmente tinha vocação religiosa. Por isso, ingressou na Companhia de Jesus e continuou seus estudos. De Lyon, foi transferido para a cidade de Avignon e depois para Paris. Em Paris, foi ordenado padre três anos mais tarde. Em 1675, professou os votos solenes na ordem dos jesuítas e foi dirigir uma pequena comunidade jesuíta em Parai de la Monial, França. Ali, a missão que o esperava mudaria sua vida. Em Parai de la Monial, padre Cláudio recebeu a missão de ser confessor do Mosteiro da Visitação. Ali, vivia uma religiosa de 28 anos, acamada há tempos por causa de fortes dores reumáticas. Seu nome? Margarida Maria Alacoque. Uma mulher de grande poder espiritual. Sua santidade e sabedoria influenciavam a todos que dela se aproximavam. Margarida Alacoque tinha recebido do próprio Jesus as revelações do poderoso, da poderosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Naquela época, porém, os devotos do Sagrado Coração eram tidos como idólatras. Por isso, eram atacados com palavras e ameaças. Couve ao padre Cláudio a missão de ouvir Santa Margarida, estudar as revelações e, à luz da teologia, legitimá-las perante os resistentes. A partir de sua intervenção, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deixou de ser perseguida para se tornar uma das maiores e mais duradouras devoções de todos os tempos. Em 1674, o padre Cláudio Colombieri foi transferido para Londres. Sua nova missão era a de ser o capilão de Maria Beatriz Deste, esposa de Duque de York, Carlos II, futuro rei da Inglaterra. Naquela época, a Igreja Católica era uma instituição fora da lei na Inglaterra e, por isso, perseguida. Entretanto, por ser capilão da esposa do Duque de York, padre Cláudio celebrava missas numa capelinha. Por isso, acabou passando a ser procurado por inúmeros cristãos clandestinos, padres exilados, freiras religiosos. Todos vinham aflitos, ansiosos por ouvir seus conselhos. Ali, padre Cláudio Colombieri alimentou a fé dos cristãos perseguidos. E encorajou-os a perseverarem, dando-lhes grande conforto espiritual. Depois de um tempo em Londres, padre Cláudio Colombieri foi enviado às colônias inglesas da América como jesuíta missionário. Dezoito meses após sua chegada, ele foi acusado pelos colonos de querer restaurar a Igreja Católica no reino. Por isso, foi preso. Porém, por graça de Deus, ele era protegido do rei da França. Isso fez com que ele não permanecesse na prisão e fosse expulso das colônias inglesas da América. Padre Cláudio Colombieri volta à França no ano de 1681. Nessa época, porém, ele se encontrava muito doente. Seu irmão quis ajudá-lo, tentando levá-lo para locais mais saudáveis. Mas ele não quis. Na verdade, ele tinha recebido uma mensagem de Santa Margarida Alacoque, que afirmava, O Senhor me disse que sua vida findará aqui. Assim, São Cláudio Colombieri faleceu em Pará e Bela Monial, no dia 15 de fevereiro de 1683. Seu corpo fica sepultado no convento dos padres jesuítas. Foi beatificado em 1929 pelo Papa Pio IX e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1992 em Roma. Outros santos do dia são São Teutônio, São José de Antioquia, Santa Geórgia e São Faustino e São Jovita. Aleluia!